Deixa eu falar. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos governar as nossas emoções e refinar os nossos sentimentos. E aí existe o mundo ideal. Por exemplo, por que um pai de família agora, que quebrou, eu vi um caso uma vez de um pai de família que quebrou, esse pai, ele quebrou e fez algo impressionante. O que ele fez? Ele foi lá, matou a esposa, matou os filhos, deixou uma carta. Quem que vai pagar, foi aqui em São Paulo, quem que vai pagar o plano de saúde? E ele matou os filhos com uma retada e pulou do prédio. Uma coisa mais feia que eu já vi até hoje. Ou seja, não controlou as emoções. O menino precisava de plano de saúde?